Olá, seguidores do Revolução Quieto, quero compartilhar com vocês um pedacinho desse projeto que eu chamo Audiobook Pocket, leituras traduzidas em áudio de obras que, infelizmente, só foram publicadas em inglês. São obras seminais, referenciais, que transformaram a vida de pessoas ligadas, de alguma forma, ao Revolução Quieto, sejam apoiadoras, clientes, membros do nosso grupo ou eu mesma, obras que passaram pela minha história e transformaram a minha atuação ou até a minha trajetória pessoal. Eu deixo com vocês dez minutinhos desse áudio original, que é o capítulo integral chamado O Cérebro Maduro, e que vai da perimenopausa até a menopausa feminina, costurando vida, química cerebral, seja neurotransmissor, hormônio, comportamento, emoções e tudo mais. Até o próximo audiobook, que será publicado também integralmente, novamente, com texto complementar, como são todos os conteúdos exclusivos publicados no grupo do Revolução Quieto. Para participar do projeto, apoiem o Revolução Quieto no Catarse. Um beijo a todos e prossegue o áudio. Amigas, primeiro, audiobook Pocket, sejam bem-vindas. Vai ficar mais comprido esse porque eu quero ler um capítulo integral de uma das obras que eu acho seminais e, infelizmente, lançada só em inglês. Não teremos essa obra na língua portuguesa. se chama The Female Brain, da neuropsiquiatra Luanne Brizendine. Também temos a obra The Male Brain, que no futuro será lida também. Luanne Brizendine, então, com este super best-seller na língua inglesa, que eu estarei traduzindo ao vivo enquanto leio pra vocês. Então, sabemos, a tradução será informal, se eu tiver que me perder, me perderei, e a gente vai junto construindo isso daqui. Nós começaremos, é um capítulo sobre algumas mulheres que estão em crise, porque estão saindo da perimenopausa e entrando na menopausa. E a autora, então, a médica, vai indo e voltando na perimenopausa e na menopausa. Coisas que vocês têm que saber, minhas amadas. Grande parte das leitoras do Revolução Quieto, minhas apoiadoras, leitoras, quem sejam aí vocês, tem vários fatores de risco pra que a gente chama em português de menopausa adiantada, ou até fatores de risco pra ter até a própria perimenopausa adiantada, né? A gente sabe aí que são terem sido fumantes ou adictas ao longo da vida, ter questões autoimunes, seja elas quais forem, de artrite reumatoide, a doença do intestino irritável, doenças inflamatórias em geral, questões de baixo estrogênio, até mesmo anorexia ou restrições alimentares, até mesmo com remédios anorexígenos que foram passados por médicos, ok? E que levaram a algum problema de perda hormonal com dietas radicais ao longo da vida, mulheres que seguiram dietas vegetarianas por tempo demais, sedentarismo ou até excesso de exercício, né? Que a gente sabe que também pode gerar problemas hormonais. Falta de exposição ao sol também pode ser um fator de menopausa adiantada. Então, isso aqui seria, quando a gente falar aqui no livro, 43 anos, a idade da perimenopausa, pode botar aí pra baixo de 35 anos, 36, e os sintomas vão estar bem descritos aqui e vocês vão pela sintomatologia, ok? Vamos começar então, pessoal. O nome do livro então? The Female Brain, o Cérebro Feminino. Um dos meus livros de cabeceira tá bem surradinho aqui. Eu sou Juliana Zabluck, criadora do Revolução Quieto, e estou lendo este livro, essa tradução feita enquanto eu leio. Vou largar aqui meu celular, porque qualquer coisa, se eu precisar correr pra uma tradução rápida no Google, por algum termo técnico, eu correrei. O nome do capítulo é o capítulo 7, página 135, se chama The Mature Female Brain, o Cérebro Maduro Feminino. Pra nós, então, a partir dos 35, 36, 37, 38 anos, mas, de forma geral, ali, a partir dos 42, 43 anos de uma mulher. Os hormônios de uma mulher começam a mudar muitos anos antes da menopausa chegar. Começa ali pelos 40 anos, nós já sabemos, então, que pra nós pode ser muitos anos antes, o pessoal das dietas malucas, né? Então, o cérebro da mulher fica mais, começa a ficar nessa idade bem antes, 10 anos antes da menopausa, mas o cérebro fica mais sensível ao estrogênio, está falando a neuropsiquiatra. E isso inicia uma cascata de sintomas, ó a cascata, uma cascata de sintomas que pode variar de mês a mês, ano a ano, e vão de calorões a dores nas juntas, a ansiedade, a depressão. Os cientistas agora acreditam que a menopausa é ativada por esta mudança na sensibilidade do estrogênio no cérebro. A libido também muda radicalmente. O nível de estrogênio cai, e, portanto, cai o de testosterona, que é o combustível da libido. A estabilidade na realidade do cérebro feminino, prestem atenção nesta frase, vou repeti-la, vou falar e falar novamente. A estabilidade da realidade do cérebro feminino pode ser uma incerteza diária até a idade de 47 a 48 anos. vou repetir, vou repetir, a estabilidade da realidade do cérebro feminino é quase uma incerteza até a idade de 47 ou 48 anos de idade desta mulher. 24 meses antes da menopausa, enquanto os ovários fabricam quantidades erráticas de estrogênio, antes de parar a produção deste hormônio completamente, esta época é uma estrada cheia de pedregulhos para algumas mulheres. É assim que a Silvia se sentiu aos 47 anos, quando ela entrou na minha clínica pela primeira vez para ver uma psiquiatra. Foi o ano que a sua última filha foi para a faculdade e ela tinha sintomas de humor terríveis, de irritabilidade, explosões emocionais, falta de alegria e de esperança. E ela me disse, a perimenopausa é como uma adolescência, mas sem a alegria. Foi o que ela me disse e é verdade, porque o cérebro fica refém da mudança hormonal como era na puberdade, só que com todas as montanhas russas psicológicas e a responsividade do estresse e a preocupação da aparência e a montanha russa das respostas emocionais e a Silvia estava bem em um minuto, mas com um comentário errado do Robert, ela estava quebrando portas e se jogando na garagem fechada por horas e horas chorando. Ela queria que eu prescrevesse alguma coisa para tratar os sintomas dela e as questões que ela passava com o Robert iam ter que esperar. Então, eu passei para ela estrogênio e um antidepressivo. Vamos lembrar aqui, meninas, do Michael DeFox. Mantenham ele em mente por um instante, tá? Estrogênio e um antidepressivo. Em duas semanas, Silvia estava surpresa em como ela estava se sentindo bem. O cérebro precisava daquele apoio neuroquímico. Para 15% de mulheres sortudas, a perimenopausa, estes 2 a 9 anos antes da menopausa, este período é uma brisa. Mas, para 30% é um inferno. E, para 50% a 60% das mulheres, a perimenopausa tem um conjunto de sintomas que é complicado algumas vezes. Infelizmente, não temos maneira de saber até que cheguemos lá. Porém, porém, tem alguns sinais que, quando você está cruzando essa história, você já pode identificar. Vamos lá, como identificar? Sintomas. Você começa a passar por calorões. Este é um sinal de que o seu cérebro está experienciando uma crise de abstinência de estrogênio. Withdrawal. Abstinência. Abstinência de estrogênio. O seu hipotálamo, em resposta à redução de estrogênio, está mudando as células de regulação de calor. Fazendo você... Lembra que o hipotálamo é responsável pela regulação térmica do nosso corpo? Então, está mudando as células de regulação de calor, fazendo você se sentir muito quente, mesmo em temperatura normal. Outro sinal de perimenopausa é a fase, o ciclo menstrual mais curto, muitas de vocês me falam isso, mais curto por um dia ou dois alteração de tempo de ciclo, ok? Um dia ou dois, isso pode ocorrer, diz a doutora, mesmo que você, mesmo antes de você passar pelos calorões. Outro sintoma, a resposta do seu cérebro à glicose começa a mudar dramaticamente. Os seus, meninas, prestem atenção, picos de energia e quedas de energia muito mais altas e baixas. Os desejos de carboidratos e de doces muito mais intensos. O pessoal da fadiga adrenal e que vê junto com a fadiga adrenal o desejo por doce estar sendo intensificado, tá? Eu digo, o desejo por doce tem que estar vindo junto. Por isso que eu falo, não é só desejo por doce, tá? Isso aqui é cerebral. Então, por isso que o meu projeto trabalha dessa forma. Porque eu aposto aqui no cérebro, tá? Legal. Então, e eu mando vocês pra endocrinologista, ok? Bora lá. A abstinência do estrogênio, voltando pra doutora, afeta quem? Pituitária. Pituitária, lembra? Eixo HPA, hipotálamo pituitária, adrenais, HPA. O estrogênio, a retirada do estrogênio, a queda do estrogênio, afeta a pituitária. Olha, como é que eu posso dizer, como é que eu posso traduzir isso aqui? Restringindo, restringindo o ciclo menstrual e tornando o tempo da ovulação e da fertilidade não confiável. Então, tomem cuidado ou vocês, mulheres, podem se ver envoltas com uma surpresa para o resto da vida. Um bebê, graças à não previsibilidade da ovulação neste período. Um bebê, graças à não previsibilidade da ovulação neste período.